Música Baseado no argumento de que Carlinhos Rodrigues do PDT possui ações em improbidade administrativa e penal que impedem o deferimento do registro de sua candidatura a coligação Nova Lima de todas e todos comandada pelo candidato a prefeito João Marcelo do Cidadania entrou no início do mês de outubro com dois pedidos na justiça eleitoral contra o candidato a prefeito Carlinhos Rodrigues o primeiro pedia a impugnação do registro de candidatura de Carlinhos e o segundo pedido é para que a campanha do ex-prefeito de Nova Lima não recebesse verbas do fundo partidário e do fundo eleitoral no dia 13 de outubro a justiça acatou o pedido da coligação de João Marcelo e determinou que Carlinhos Rodrigues não recebesse o fundo partidário a justiça também acatou na manhã desta quarta-feira outro pedido da coligação de João Marcelo e também do Ministério Público Eleitoral e indeferiu o registro da candidatura do ex-prefeito Carlinhos Rodrigues mas a batalha nos tribunais entre João Marcelo e Carlinhos não parou por aí No início da noite de hoje o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais derrubou a decisão da justiça em primeira instância e liberou Carlinhos Rodrigues de receber e utilizar a verba dos fundos partidário e eleitoral pelo menos até que haja uma decisão definitiva sobre o registro de sua chapa Carlinhos Rodrigues utilizou suas redes sociais para afirmar que sua campanha continua nas ruas da cidade Estamos em campanha, estamos nas ruas Acabamos de receber a notícia do indeferimento do nosso registro de candidatura De certa forma era esperado porque nós temos recursos impetrados junto ao Tribunal de Justiça e junto à Justiça Federal que irão nos liberar para a continuidade de registro e disputa das eleições O próprio parecer que suspende o nosso registro, que indefere o nosso registro fala da necessidade desses fatos novos que estamos na busca dos mesmos Isto não impede A campanha continua, nós vamos levar essa campanha até o dia 15 de novembro e no 15 de novembro com a ajuda do povo de Nova Lima vamos sair vitoriosos O Notícia da Hora fica por aqui A qualquer momento estaremos de volta com novas informações Até mais O Notícia da Hora fica por aqui 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 O Notícia da Hora fica por aqui